E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá. O diagrama abaixo representa a distribuição eletrônica do átomo de níquel. Aí ele diz, a cidade alternativa que corresponde ao conjunto dos quatro números quânticos do elétron de diferenciação desse átomo. Olha pessoal, ele está falando aqui, né? Você vai ter aqui, ó, 1s2, está vendo? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d, 2, 4, 6, 8. Então, fazendo a continha, você já sabe que ele tem 2, 4, 10, 12, 18, 20, número atômico 28. Com isso, você já responderia a questão que é letra E, tá certo? Então, olha aí o gabarito da questão letra E. Ele poderia ter complicado um pouquinho mais, mas vamos lá, vamos continuar fazendo a questão. Então, quem é o elétron de diferenciação? Então, o último a ser colocado na energia, né? O último é o de maior energia. Então, quem é N? 3. Quem é L? Né? D. D vale 2, tá? Se D vale 2, você escreve aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E é 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele terminou a onda, pessoal, no orbital 0 e para baixo, que ele manda considerar menos 1,5. Aqui, ó. Ele manda considerar, nesse caso, menos 1,5. Então, tá confirmada a resposta letra E. Questão bem legalzinha, né? Beijão. Beijão.